Senhora Presidente, Senhor Ministro, Sociedade de Estado, caros colegas, queria cumprimentar o Sr. Ministro, esta é a segunda audição que realizamos e queria dizer-lhe, em jeito de introdução, que apreciei a primeira audição que tivemos em sede de comissão pela transparência, pela honestidade, pela forma direta como batemos os assuntos e pelo reconhecimento que nós temos todos hoje de que o orçamento que o Sr. Ministro dispõe para a área da cultura não é o orçamento que todos gostaríamos que o Ministério da Cultura tivesse neste momento para gerir, até porque é um orçamento que ainda é inferior ao orçamento anterior da responsabilidade de outra governação. Faço ao exposto, naturalmente, que as perguntas que colocamos é o que é a evolução da política cultural com os recursos que temos à nossa disposição, sabendo que a política, tal como o Sr. Ministro frisou, é arte o possível e, no caso, o Sr. Ministro da Cultura faz o que pode com o orçamento que tem subjacente à sua governação. Mas, Sr. Ministro, na primeira audição lançaram-se algumas ideias para o futuro, no âmbito também daquilo que era o programa de governo, no âmbito daquilo que era o orçamento de Estado, o Sr. Ministro falou aqui de algumas delas, nomeadamente das sinergias com as autarquias locais, com o setor privado, com as empresas. Eu dava o exemplo, o Sr. Ministro esteve recentemente no meu distrito, em Alcobaça, a assinar um protocolo entre o Governo, a Visabeira e o município de Alcobaça, um investimento que ronda os 15 milhões de euros por parte deste grupo empresarial. Aquilo que perguntamos é, Sr. Ministro, está previsto mais alguma iniciativa ou outras iniciativas de envolvimento do setor privado, de empresas, de alguns grupos empresariais na reabilitação do património, na promoção do património, na valorização do património? Sim, se sim, quais? E a pergunta associada a esta é, o Sr. Ministro salientou a importância das autarquias locais, dos municípios, também no âmbito da cultura, sabemos que temos em vigor o Decreto-Lei 30 de 2015, que estabelece no seu artigo 11º precisamente quais é que são as competências que podem ser delegáveis nos municípios na área da cultura, e a pergunta é, Sr. Ministro, qual é que é a posição deste Ministério relativamente ao papel dos municípios na área da cultura? É importante saber isto, qual é que é o papel que se reconhece aos municípios, se acha que se deve caminhar no aprofundamento das competências dos municípios nesta matéria, sabemos que houve alguns municípios que avançaram em iniciativas piloto, saber se devem ir mais à frente, se se deve recuar, se se deve acabar com a delegação de competências, era importante saber. Da nossa parte, estamos muito claros nesta matéria, achamos que os municípios devem ter um movimento cada vez maior na área da cultura, porque têm capacidade para fazer melhor muito do que é feito hoje em termos centrais. E, Sr. Ministro, ia colocar agora outras questões que se prendem com a evolução nestes seis, sete meses de governação na área da cultura e com os casos sucessivos que acontecem nesta área. Apesar de termos um Ministério que é um Ministério curto, é um Ministério pequeno, em termos orçamentais também é um Ministério pequeno do ponto de vista orçamental, mas é um Ministério que tem suscitado vários casos polémicos. E, Sr. Ministro, quem tem acompanhado esta área da cultura, desde a demissão do Sr. Presidente do CCB, depois a própria demissão do próprio Ministro da Cultura no seguimento de umas ameaças a dois colunistas, recentemente tivemos também a demissão do Diretor-Geral das Artes. E, Sr. Ministro, aquilo que nós sabemos é aquilo que vem na imprensa, é aquilo que vem na comunicação social, que o Diretor-Geral das Artes foi exonerado sem motivo plausível para esta exoneração. E nós gostaríamos de saber, porque só sabemos por intermédio daquilo que foram as notícias que surgiram no âmbito deste caso, quais é que são os reais fundamentos que levaram à demissão do Diretor-Geral das Artes, ainda mais sabendo que esta questão tem duas componentes, a política e a procedimental. A política é a questão que eu lhe coloquei. Quais os fundamentos? Não concordava com a orientação do Sr. Diretor-Geral, não concordava com alguma opinião, alguma posição do Sr. Diretor-Geral, ex-Diretor-Geral no caso. E a questão procedimental é que estamos a falar de uma pessoa que se sujeitou a um escrutínio público e legal no âmbito da Cresat, fez um concurso público, prestou provas, que foi escolhido para uma Comissão de Serviços de 5 anos e nem depois de chegado um ano do exercício de funções é exonerado sem motivo, pelo menos considerando-nos plausível. A única coisa que soubemos era que havia uma nova orientação ou que seria uma nova orientação. Isto é muito pouco para afastar uma pessoa que não está há sequer há um ano no exercício de funções e o Sr. Ministro gostaria de saber quais os fundamentos para esta exoneração e também qual é que é a postura, posição ou alinhamento da tutela para dois projetos que, salvo erro, estavam em curso ou estavam a ser preparados, que era o Plano Nacional das Artes e a Estratégia Comuna de Internacionalização para as Artes, projetos de médio e longo prazo que estavam a ser preparados e qual é que é a posição, se são para continuar, se não são para continuar, qual é que é a posição sobre esta matéria. Por último, Sr. Ministro, tomámos boa nota da questão de querer dar mais autonomia administrativa e financeira à gestão do Museu Nacional da Arte Antiga. Aquilo que perguntamos é, estamos a falar de uma concessão, vai concessionar o Museu Nacional da Arte Antiga à gestão do Museu Nacional da Arte Antiga? Se sim, em que termos? À partida, nós estamos receptivos a discutir todos os modelos. O que gostaríamos de saber é qual é que é o modelo que está a ser estudado por parte do Ministério. Depois, relativamente ainda a este assunto da Direção-Geral das Artes, o Sr. Secretário de Estado disse que em junho iriam abrir os concursos, que iriam ser abertos em junho. E na altura o ex-diretor-geral dizia que não tinha dinheiro para abrir os concursos até ao final de maio. Não havia dinheiro disponível para abrir os concursos. Portanto, corresponde um bocadinho à posição que tinha o ex-diretor-geral de saber que tinha uma parca condição financeira para fazer face às suas obrigações. O Sr. Secretário de Estado, tomámos boa nota, diz que a partir de julho vão ser abertos os concursos e, portanto, registramos isso com agrado porque é importante para o setor que realmente esses concursos avancem. Por último, Sr. Ministro, comunicação social. Tivemos aqui, vou terminar, Sr. Presidente, tivemos aqui uma interessantíssima conferência sobre comunicação social e dava os parabéns à Sra. Presidente e às diversas grupos parlamentares que participaram nessa conferência, onde participaram as diversas áreas da comunicação social, da rádio, da imprensa, da televisão, dos jornais, etc. E, Sr. Ministro, vivem-se muitas dificuldades no nosso país nesta área. Vivem-se muitas dificuldades. Para além dos desafios externos e os desafios que se prendem com a digitalização na área da comunicação social, hoje vivemos muitos desafios, muitas dificuldades, tempos de enorme exigência e sentimos que, por parte da tutela, não tem havido uma ação muito profícua nesta área da comunicação social. E, por isso, Sr. Ministro, relembrava que no seu programa de governo são previstas várias iniciativas na área da cultura, desde iniciativas que promovam a empregabilidade dos jornalistas, da questão da transparência dos próprios detentores dos órgãos de comunicação social, na questão da publicidade, na revisão do modelo de financiamento da ERC, etc. Há várias iniciativas que estavam estipuladas no programa de governo e que foram concretizadas no âmbito do relatório de orçamento de Estado. E, Sr. Ministro, para fazer face a estes problemas que o setor vive e fazer face aos desafios enormes que se prendem com a comunicação social, que é um pilar importantíssimo no nosso Estado de direito democrático, a pergunta que eu lhe colocava, Sr. Ministro, é o que é que está previsto para ser feito desta área nos próximos tempos. Obrigado.